Música 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 Amém. 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 A gente vai lá. Você vai me fazer. Você vai me fazer a polícia? Está a polícia? Você vai me fazer a polícia? Está a polícia? Você vai então se secreto? Você vai se quer dizer o B14? Está a polícia? Eu vou, eu vou! Eu vou fazer o B14! Legenda Adriana Zanotto